e aí meus gatos e minhas gatas como é que cês tão hoje eu vim aqui para mostrar pra vocês esse penteado super rápido e fácil tá que é essa cheirinha aqui que tá na minha testa então você vai aprender já a fazer uma trança corda e vai aprender a usar, aprender a usar não, aprender a fazer pra deixar aqui no meio da sua testa assim como usando uma bad hand mas o seu cabelo sem precisar ficar com aquele coisa incomodando aqui atrás, sabe? que eu também não gosto do que é incomodando, então eu faço isso né, de usar o meu próprio cabelo como bad hand, então se acha que é um bad hand, ainda mais que ela da cor do seu cabelo seu cabelo é igual o meu que é difícil de achar bad hand ruiva, não tem, então aprende aqui a fazer com a tia então é isso, e eu vou finalizar de novo eita sou loira na raiz né sou viva de pintada a raiz é loira né então se você quer saber como ficar com esse estilo mais hippie assim mais um jeito teu você pode fazer uma você pode fazer duas né que eu só vou fazer outra pra cá porém a gente ia até fazer umas 10 ó é só ir pra lá e pra cá pra lá e pra cá pra lá e pra cá eu gosto de roupar ficar mais escratinho né ficar mais bonitinho também eu acho mais bonitinho eu tô aqui com um lacinho de cabelo prendendo aqui a minha franja então é isso se quiserem aprender como é que faz essa headband aqui com o teu próprio cabelo é só continuar assistindo então meus gatos e as minhas gatas vamos começar então esse tutorial nesse cabelito então eu prendi aqui a franja porque meu cabelo está oleoso onde eu não vou lavar o olho então prendi minha franja o que que eu vou utilizar eu vou utilizar esses lastiquinhos aqui que são transparentes e tic tacs pequenininhos só então eu vou retirar essa parte aqui de cima aí eu vou cortar daqui de trás aqui e todo mundo faz né pelo transformar normal mas eu vou fazer é trans a corda né pra ficar aqui então é dividir em dois né tente parecer o mais igual possível eu acho que tá aí eu vou enrolar pra cá né tem até já eu ensinando mas vou ensinar aqui de novo então você vira pra cá né dá a volta por cima e aqui dá a volta por baixo e aí e aí e aí Tchau. Terminei. Amarrar pontinho. E aqui está a trança. Guardar. Aqui. Mane. Você pode fazer só uma. Aí você vai pegar aqui e tirar também essa parte aqui. Né? De cima. E hoje vou prender. Acho que vou fazer só uma só. O que eu quero aqui na frente. Meu deus. Porque como eu vou sair. Eu vou deixar aqui só uma mesmo. Aí aqui é fácil. Aí aqui é a pontinha. E você vai prender. E você vai prender. Com os tic tac. Como eu só vou usar uma. Aqui. Aqui. Olha que coisa mais bonita. Aqui. Aqui. Aí você pode colocar aqui em cima. Né? Usar com a montiarinha. Mas eu quero usar aqui. 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 Eu acho que fica super bonitinho. Eu adoro. Eu acho que trança corda. Para essa. Para esse estilo. Assim. De usar no meio da testa. Né? Vamos dizer. Eu acho que é super mais. Bem. Mas esse penteado. É só um penteado. Bem rapidinho. Mesmo. Para quem gosta de ser mais. Ripon. Que dinheiro. Gosto de usar esse estilo. Eu tô até com o lacinho aqui atrás. Que eu acho que fica super bonitinho. Que eu gosto das coisas assim. Misturar. Né? Menininha. Meio hippie. Eu gosto de fazer. Né? O estilo. Basicamente. Estilo borrou. O meu estilo borrou. E agora. É literalmente. Porque eu borrei totalmente. A minha voz. Tchachachá. Que. Piada. Boa. Né? Meu Deus. Nossa. Comediante. Assim. Ó. Nível. Comediante. Nível. Praça. Nossa. Super bom. Ai. Então é essa. Ah. O penteado de hoje. Eu sei que rapidinho. Eu sei que deu uma sumida. Mais problemas pessoais. Não deu para gravar. Então. Estou trazendo hoje esse penteadinho Mais simples Que eu amo, que eu adoro usar Que sempre que dá eu uso Porque não dá pra você em qualquer lugar Isso aqui fica estranho Menina na roupa que você vai usar Uma festa de galo e vai com Um negócio desse assim na cara Não fica tão Certo Então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei E se você é minha riponga que nem eu E gosta de andar de chinelo Não se esqueça de entrar na minha fanpage Na fanpage aqui embaixo Do Brumar Eu adoro andar de chinelo na rua É super confortável Ainda mais tem uma cara diferente Cada um é personalizado Então não tem dois iguais Se você gosta de chinelo como eu Gosto de ser mais riponga Mais uhu Entra lá que você vai gostar dos chinelos É só inscrever lá ou eu quero chinelo que eu vou entrar em box Com você Pra saber o lugar que você mora Pra te mandar Ok? Então não esqueça de se inscrever no meu canal Aqui vai estar o meu vídeo antigo De cabelo Aqui está nas redes sociais É só me seguir lá Um big beijão Até a próxima Tchau